Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre a escala de humor de Brunel. É um instrumento que é utilizado para identificar sinais de características psicológicas que podem estar atrelados à Síndrome do Excesso de Treinamento, o overtraining. Ele é um instrumento validado aqui no Brasil. Ele é um instrumento que nasceu na psicologia e passou por diversas validações. Entre elas, uma validação específica para o esporte, que inclusive nós chamamos hoje, então, esse instrumento de Bruns, Escala de Humor de Brunel. Esse instrumento foi validado aqui no Brasil em 2008 por um grupo de pesquisadores da Universidade do Estado de Santa Catarina, da UDESC, e ele foi considerado um instrumento apropriado para avaliação de perfis do humor. Além do que, esse instrumento é de fácil aplicação e permite fazer coletas em um número de pessoas elevados. Então, o que acontece? Esse instrumento, por ser rápido, prático e fácil de analisar, ele se torna, então, muito utilizado. E ele entra como um instrumento de análise complementar com outras análises feitas para identificar sinais em relação ao seu humor. Bom, esse instrumento trabalha com o dimensionamento em seis domínios de humor. Então, vamos ver quais são esses seis domínios. Vocês podem observar aí na tela que o vigor está em uma cor diferente. Por quê? Porque o vigor é o único domínio entre esses seis domínios que é considerado positivo e os outros são considerados negativos. Portanto, espera-se que tensão, depressão, raiva, fadiga e confusão mental estejam em valores baixos, enquanto que o vigor esteja em valor alto. Dessa forma, nós conseguimos identificar o chamado perfil iceberg, que é uma representação gráfica que realmente lembra um iceberg. Por isso, chamado de perfil iceberg. Bom, vocês podem observar aí na imagem o instrumento em si, como que ele funciona. Esse instrumento já está na característica portuguesa, está na língua portuguesa já validado. Então, percebam que o instrumento possui 24 questões, ele possui 24 itens, que são palavras ou frases em que o avaliado vai descrever como está se sentindo neste momento de zero a quatro. Sendo zero nada, um um pouco, dois moderadamente, três bastante e quatro extremamente. Ou seja, para cada número da questão vai ser colocado uma resposta. Por exemplo, apavorado. Como que você se sente agora neste momento apavorado? Vamos supor que o indivíduo avaliado respondeu um, um pouco. Então, é preenchido esse instrumento até 24, ali em indeciso, e depois é feita, então, a análise dos resultados nos domínios. Perceba, então, que a partir destas 24 questões, destes 24 itens, é relacionado os seis domínios. Como que você vai fazer isso, então? Como que você vai observar o perfil iceberg? Como que você vai fazer a contagem destes pontos? Perceba que cada questão vai de zero a quatro. Portanto, cada questão pode somar quatro pontos. Os domínios estão distribuídos nas questões. Ou seja, tensão é a questão 1, 13, 14, 18. Depressão, 5, 6, 12 e 16. Raiva, 7, 11, 19 e 22. O vigor, lembrando que o vigor é aquele positivo, 2, 15, 20 e 23. Nós temos a fadiga, 4, 8, 10 e 21. E a confusão mental, 3, 9, 17 e 24. Então, é o seguinte, você vai fazer a análise dos 24 itens, somar as pontuações e colocar em um gráfico. Fazer um gráfico e identificar os domínios. Então, cada domínio pode chegar ao máximo de 16 pontos, porque 4 vezes 4 é 16, 4 pontos de cada questão. E o mínimo é zero. Pessoal, é importante falar que esse instrumento não tem ponto de corte. Ele é apenas uma análise visual, como vocês estão vendo aí. Essa imagem foi retirada de um artigo científico que fez análise com atletas, onde mostra o perfil iceberg. Se você observar, você vai ver que existe o perfil iceberg. Se olhar a imagem, lembra como se fosse um iceberg. Ou seja, o vigor elevado e os outros domínios, tensão, depressão, raiva, fadiga e a confusão mental, aqui abreviado por uma letra, estão em níveis baixos. Não tem pontos de corte. É esperado que quanto menor, nesse caso aqui dos 5, melhor. E o vigor quanto maior, melhor. Então, se o vigor estiver em 16, excelente. Está com vigor, excelente. 4 vezes 4, 16. E se os outros estiverem em 0, perfeito. É claro que cada indivíduo vai ter uma resposta. Então, qual é a utilidade prática disso realmente no exercício, no esporte? Você pode relacionar isso com aspectos, por exemplo, de excesso de fadiga, excesso de raiva, de tensão, por exemplo, em momentos de competição, pré-competição. Enfim, você utiliza a análise dos domínios, tanto conjuntamente no gráfico para saber se o perfil iceberg se encontra ou não, e também para analisar cada variável separadamente. Isso é fantástico, porque é um instrumento que te dá um resultado na hora. Você pode fazer, por exemplo, antes e depois de uma sessão de treino, para saber se o indivíduo já não começou fadigado, já não começou com baixa de vigor, ou até mesmo se o treinamento foi exaustivo ou ele foi fatigante. Percebam essa imagem que tem agora para vocês? É uma imagem real. É uma imagem feita em uma sessão de exercício físico. Então, percebam que aqui em preto, a linha em preto é antes do exercício, e aqui a linha tracejada, em escala de cinza, é depois do exercício. Então, vamos supor o seguinte, você prescreveu um programa de treinamento, e esse treino é um treino de alta intensidade na musculação, por exemplo, ou um treino de um HIIT, uma corrida numa esteira, enfim. E aí você aplicou o instrumento antes e depois do treino, perguntando ao participante como você se sente neste momento. E você fez a análise antes e pós. Você pode fazer isso, por exemplo, num gráfico no Excel, automaticamente ele gera os resultados para você. Então, percebam nesse exemplo, em que a tensão, a raiva, a depressão e a confusão mental, elas pouco se alteraram, ficaram aqui nos valores entre 0 e 2, os pontos respondidos nas questões. Enquanto que a fadiga aumentou lá para 11 pontos, e o vigor deu uma caidinha, foi de 15 para 12. Isso significa que o treino realmente baixou um pouquinho o vigor e aumentou o cansaço. Inclusive, existem outras formas de fazer isso, como, por exemplo, acompanhar o aluno, o praticante, por um período de tempo maior, fazer essa análise depois de 3 horas, para ver se ele já recuperou do treino, que foi há 3 horas antes, enfim. Você pode fazer o que você quiser. A criatividade é sua. Fato é que esse instrumento é maravilhoso para você utilizar, para identificar tanto os domínios do humor, quanto para identificar alguns possíveis problemas do treino, ou até mesmo adaptações do treino. Beleza, galera? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem aqui embaixo nos comentários, que eu vou responder a todos. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Um forte abraço e até o próximo vídeo.